Ó, esses minigames, o Puma recebeu uma atualização direto, adicionou esses itens tudo, né? Deixou a HUD do jogo mais bonitinha. E alguns minigames e mapas agora podem ser feitos porque eles aumentaram algum cache muito louco lá que não dava pra fazer antigamente, que por isso que os minigames pareciam inacabados, né? E os minigames eu nunca joguei, tá? Eu baixei esses minigames, são todos recentes. Do vídeo, jogou direto e eu tenho provas. Ele ficou off treinando porque tinha atualizado, eu sabia. É lógico, hein? Caralho, minha imagem tá boa, velho. Você acha mesmo que ontem ele não foi por conta do Tobias? Eu acho que... Caralho, minha imagem tá boa, mano. Eu acho que dá pra virar política. Não só a imagem, mas o cabelinho tá na régua, hein? Gostaria de agradecer, velho. Tá bonitão, de agradecer. Você cortou antes de fazer a cirurgia ou depois? É, antes de fazer, antes de fazer. Mas tá crescendo, né? Como tá a recuperação, Heitor? Mano, a recuperação da cirurgia, os primeiros sete dias, velho, só passava uma frase pela minha cabeça. Por que eu fiz isso com a minha vida? Mas, mano, os primeiros dois dias da cirurgia que eu fiz no olho, eu falava a mesma coisa. Eu falava, mano, não consigo ver nada, tá ligado? Mas pra você ver, Matheus, como é que é a ciência, né? Não, eu não via, eu não via. Essa era a parada, eu não via. Não, 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 não. Hipoteticamente, né? Pra você ver como é que é a ciência, né, velho? Pô, fiz a cirurgia pra dormir melhor, né? Meu sono profundo, Matheus, era, tipo, nove minutos. Beleza, velho. É uma bosta, tá ligado, né? Nossa, tá bem, mano, comparado pro meu, velho. Ah, mas você também pulou no barril das coisas que é usada pra cavalo, né? Eu não, pô. Eu era, tipo, crônico, bagulho. O cara tão, mano, bom. Eu tenho algo que você tem e não tô falando de pai, tô falando de filho, tá ligado? É, verdade, né? Você tá dormindo pouco mesmo, tá ligado? E é um bom parâmetro. Mas aí, velho, aí, tipo, mano, os primeiros três dias eu tava na merda, né? Só que, mano, meu sono profundo foi, tipo, uma hora e vinte e oito. Duas horas e quarenta. E eu falei, que porra é essa? Eu tô todo fudido, todo medicado, não consigo fazer nada, mas a cirurgia já funcionou, tá ligado? Isso é muito louco. Beleza. Só que eu não faço de novo, não, velho. Não faço de novo, não. Mas tem que fazer de novo? Tem, tipo, três e três anos ou cinco e cinquenta. Eu acho que quando você voltar a ter um sono bosta, você vai falar, porra, era tão bom. Ah, não, isso tá maluco, velho. Nem que eu compro aquele aparelho de velho pra respirar, velho. É porque ele já aprovou, né, velho, dos dois mundos, pô. Fora que agora, fora que agora, assim, o Heitor, ele tá no momento que, assim, o sono dele vai ser priorizado. Ele tá solteiro, tá ligado? É verdade, velho, é verdade, velho. Olha só que mapa bonitinho. Ó a música de fundo. Não tá tocando pra mim. Não tá tocando pra mim. Bota no menu aí, ó. Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Bota de canto aqui, deixa eu ouvir. Ô, velho, eu me assustei com o teu grito, bicho. Eu cheguei a dar uma tremidinha aqui, foi muito perto. Daniel Orivaldo. Ô, Daniel Orivaldo. Ele botou Daniel Orivaldo. Daniel Orivaldo. Olha lá, como ele já treinou, ele já é o primeiro lá. Treinou esse cara, velho. É inacreditável. Ô, o Jiki tá diferente também, ou eu tô maluco? Ah, é, tá com stroke, né? É, mó bonitinho. É impressão minha ou esse jogo nunca teve em português? Ele nunca teve em português. Nunca teve? Nunca teve, nunca. Eu não tô louco, ó, meu. Ele tá em poucos idiomas, na verdade, quase nada. Tem 37 idiomas da China, né? Manda um salve apaixonado que consiga você declarar romanticamente pro Dani. Prometer que vai jogar Fortnite com ele. Dani, eu desejo seu pau e te amo muito. Pô, será que eu, o que será que acontece na hora que eu caí no, no, no centro? Eu também tinha. Curado? Meu Deus, ele saiu o pau e foi. Mas, Matheus, já passou o baú. Ih, passou o baú muito bovinho, velho. Vai nada, mas tá do outro lado, não escuto lá, não. Nossa, nasceu tão pertinho, velho. Eu vou cair no Pokémart já? Ah, queria cair no Pokémart. Deve ser compra de item, né? Só pode. Caralho, a gente aumenta essa música, tá muito boa. E o Poké Center tem que ser... Tem que ser curar, né, mano? Deixa eu curtir um pouquinho. Paran. Ah, tem que aplicar, né? Eita, como ele curte ele. Como é que eu aplico? Tem que ser assim? Mas essa música não é de Pokémon, é de Pokémon,itor? É lógico. Sim, é, uai. Poké Center. Ué, por que eu não consigo aumentar essa possível aqui, cara? Nossa, o Poké Center que é esse, velho. Lembra que você tem que aplicar. Então, mas eu clico em aplicar e nada acontece, pô. Eu tô clicando em cima do aplicar. Ah, então você sai. Obrigado, Laís. Tamo junto, mano. Isso é bom no tutorial aí, velho. Como é que você consegue? Pra baixo, né, Dani? Óbvio, o tutorial. Misericórdia. Se eu ganhar aí primeiro, eu não vou conseguir pegar igual, né? Ah, as casas de dano são na graminha, gente. Oh, aqui tá tudo preto na tela, é isso mesmo? Oxe, é pra desenhar. Ah, agora foi. Tá, o que é isso aqui? Ah, é... Trace Day, White, Red Line. Eu acho que tem que traçar a linha perfeitamente, né? Tipo, igual no Mario Party. Uhum. Eu acho que eu entendi. É, Precision Pointer. Tem o desenho no chão, a gente tem que fazer exatamente onde tá lá. Fudeu, tá? Mas eu não sei qual é o... Ué? Ah, tá, tem que clicar aqui dentro. É, o mouse aqui pra mim. É, então, alguém tá no controle? Eu? Não. Aparece aí pra você, Matheus? Que botão que tem que apertar pra desenhar? Oxe, pra ele não tá aparecendo nenhum botão. Ah, punch, use e drop item. R2 e bola, normal. Ah, tá, então beleza, R2. É porque pra mim não aparece, ele não lê o controle do play, velho. Esse jogo cachista. Mas eu tomo o controle do play. É, mas do play 5 não lê. Ah, não, é do play 4, meu. Caralho, eu sou bom. Caralho. Ah, sou bom, tá. Mano, eu fiz, sei lá, 2% do bagulho até agora. Ai. Caralho, do círculo aqui é mó difícil, velho. Então, já give-ei ele, teria. É de ponto ficando fora? Será? Você vai perder com o tempo, né? Não, o ponto tá aumentando, o ponto tá aumentando só. É, não, se fica fora da linha, será que perde ponto? Não, eu acho, ele não fica fora da linha, Heitor. Ué? Ele só não desenha se fica fora da linha, né? Então, pois é, é disso que eu tô falando. Então, eu acho que não perde ponto, eu acho que só deixa de ganhar. Ah, tá. Como foi a cirurgia e o pós? É uma perda, só que você pode recuperar. Agora, não tava conseguindo assistir a livro. Tiremos, Jota. Eu sabo. Eu acho que eu tô em último, galera. Mano, é... Vou dizer pra vocês, não, eu sou eu que tô em último. Vou dizer pra vocês que assim, ó, eu... Salve, chat, dá dinheiro pro meu filho. Eu acho que fazendo esse desenho aqui, eu sou um belo Picasso, viu? Ai, que picão esse seu, hein? Uuuuh, cabeeeei! E o cara ainda tem a coragem de falar que ele não treinou, tá ligado? Mano, é que eu sou muito bom, mano. Dá dinheiro pro meu filho. Fala, meu gostoso, delicioso, tem mais muito globo, 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 globo. Ah, desculpa, essas pessoas são muito pra mim. Ah, ganhou um milhão médio que te falou assim. Que merda, velho. Que isso, a música é duas vezes. Gostei desse menino, maneiro, maneiro, maneiro. Gostei, ele é divertidinho. Eu gostei, meteu uma R1 aqui, vai. Ai, vai, botãozinho, vai! Deve ser mais fácil, velho. Vai, não! Frost, Feast, Fight, Jump Race. Ou MK... Vai no terceiro, parece mais estranho. Ih, Mario Kart, ó, Mario Kart Mushroom Guard. Botar no Mario Kart. Esquece, não. Vamos ver se vai ser decente. Ah, pegou, né? Não, chega, não, chega. Quatro, não, quatro pega, pega sim. Não, não. Chega, 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 chega. Ó, ó. Oi, Heitor, tchau, Heitor. Olá, Daniel, Orivaldo. Eu não ia conseguir pegar mesmo. Dá tchau, não, moço. Ah, eu tomei dano. Na casa de dano. Não tomou, não. É, na grama? Na casa de dano, ó. Caralho, nem chame. É que depois vai ser uno, Pudim. Fechou só quatro. Queição. E depois eu vou dormir. Ah, bom. Eu deito umas oito horas. Como é que você tá? Tudo certo? Ela tá falando tão cabisbago. Mas ela já tá falando com sono, caralho. Você ia falar ou tá mal ou tá com sono já. Não, não. Tá trabalhando no aeroporto ainda, Pudim? Uhum. Caralho, velho. Você entra cedo, Pudim? Não é domingo segunda. Eu entro seis da manhã e saio às onze da manhã. Caralho. Ó, Biteshop. Ah, você pegou um foguete na Biteshop. Que top, velho. Ah, eu acho que isso deve ser por conta das cores, não? Cada cor deve dar um pouco. É, deve ser, deve ser. Eu achei que a Pokémart ia ser... Será que ele para direto? Ele para. Ah, ele pode escolher. Ah, ele pode escolher. Ele pode escolher. Ele pode escolher. Magnético. Ah, que da hora, velho. Olha lá. Olha lá. Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. Oi, mascarado lindo. Não sei o que dizer. Então, te desejo muito amor. Estão gravando? Dinheiro. Rápido. 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 Te desejo muito amor, dinheiro e rola. Obrigado, mano. Tamo junto. Te amamos também, amigui. O Nivaldo GTR, obrigado pelos 26, velho. Tamo junto. Fala, meu gostoso e delicioso. Te amamos muito. Glúb, glúb, glúb. Ah, desculpa. Esses 5 centímetros são muito para mim. Caramba, o que está acontecendo com vocês? Valeu, mano. O Loki ODS, obrigado pelos 38, velho. O Manu Kaique também, obrigado pelos 30. Tamo junto. Obrigado, meus amores. É, que acabou. Ô, Matheus, qual é o botão que corre? Dá uns efeitos ruins, tá ligado? Nossa. Meu Deus, meu Deus. Ai, eu voltei a tomar hoje. A Ana fez a mesma coisa. É R2, Heitor. E o drop item ali é o quê? Bola. Tá bom, obrigado, tá? Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Por que você deixou de tomar, Pudinho? A pé. Toma pé. Porque acabou. Cadê meu kart? Ah, não! Eu virei o Malho! Não tinha marcado consulta. Ah, é a mesma coisa, velho. Qual que é a dificuldade de vocês de fazer o... Tipo assim... Marcar o negócio no horário correto. Tipo... A gente fica sem vontade. Ah, pô! Não girei, por que eu tô... Caralho, você bateu em mim, seu pau no rabo! Falou! Ai, droga, quase caí! Mano, eu te atirei com o casco, tá? Eu vi, eu vi, eu vi o casco, gente. Nossa, que desistiu o mapa. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Mano, por que eu não consigo subir, velho? Eu não consigo no jogo, só que... O meu maior orgulho, Tobias Wilson, está melhor mais um mês. Mas como que atira o... Drop item é o bola, beleza. Mas como que eu atiro? Você tem que pegar ele. Não, eu peguei o Super Mushroom agora, e aí? Ah, você atirou no meu, velho. Para de dar tiro em mim, Daniel Rivaldo! Aí, Matheus, me passou. Eu não tô nem vendo vocês mais. Gente, eu acabei caindo, eu subi no palco. Caralho, Heitor, eu tava em primeiro e... E peguei o... Você jogou uma bomba, velho! Filha da puta, velho! Jogou uma bomba, velho! Já sei que nunca vou ser convidado pro Mario Kart, mano. Não, caiu! Ai, meu Deus! Caralho, velho! Vai, sai vivo! Eu buguei o mapa, por isso. Vou ter que vir por aqui, velho. Caralho, velho! Muito rápido! Eu morri. O Daniel ganhou? Ah, o Daniel Rivaldo bugou uma corrida. Eu caí na última volta, tá ligado? Eu morri quando eu passei da linha de chegada. Eu caí... Ai, quase que eu peguei, velho! Você para de atirar em mim. Passei! Passei! Eu fiquei último, mano. Quase, eu fiquei grande! Ah, uma conquista. É o cogumelo, é o cogumelo. Caralho, mano. Eu só peguei item ruim, velho. Gente, o agulho bugou mesmo. Eu dei doido de tiro na cabeça daí, então eu fui embora. Mas é maneiro, é maneiro, é maneiro. Olha, eu não tenho item, hein? Pelo amor de Deus! Já como esse Mario Kart está no Pumelo que é mortal, seria esse MK para Mortal Kart? Mortal Kart já foi. Só no Pumelo mesmo para ganharem o letir no Kart Top. Você vê, né, Carol? Já que eu não entendi, velho. Eu fiquei segurando o R2, achando que eu tinha que acelerar ali. Mas ele acelerava indo para frente, tá ligado? R2 gastava os itens, mano. Valeu, Henrique! Obrigado pelos 15, velho. Tamo junto. O Léo Chacur, obrigado pelos 46. Nossa, tadinho do Daniel. Ele tá só apanhando, velho. Só apanhando, velho. Ele tá melhor sim, Léo. Bem melhor, bem melhor. Ontem ele teve uma crise forte, mas agora tá safe. A Deus, ele não tinha me visto. Caralho, tadinho do Daniel Rivaldo, velho. Tadinho. Ele é um desgraçadinho mirim. Me aguarde, viu? Olha só, velho. Deus, por favor. Um número alto. Não, pulsa o foguete, caralho. O berinjal não tem medo de usar. Lloyd, eu não tenho moeda, Lloyd! Não, não. Foguete. Que isso? O cara encarou tanto o Mário que ele já gritou moeda já atrás. É? Tira um zero aí, Lloyd. Vai ser... Ia ser muito, né, mano? Foda. Não é possível. Zicou muito, velho. Que coisa feia. Eu tô fodido. Pior... Pior que nesse momento... Pior que nesse momento... Nesse momento era muito melhor se o Lloyd já tivesse... Espego, velho. Ou não, né? Você ganhar uma rodadinha é bom pra farmar chave, tá ligado? Ah, mas ele tá do lado, tá ligado? Não, mas é que no seu chave... No seu chave. No seu caso é bom, né? Pra você... Pra você conseguir juntar mais chave, tá ligado? Ah, sim. Tudo bem. Você ganhou um turno, né? O baú não dá respawn, entendeu? Agora o Heitor, o Daniel vai ficar perto de você, pô. Começa o jogo pra mim. Mas parece pequeno esse mapa, né? Saulo e chat, dá dinheiro pro meu filho. Pudeu, entendi o nome do meu pai. Muito ver. Adoro suas livros. E esquive dos lasers. Nossa, parece fácil de Cuphead. É só pular nos cogumelos e desviar dos lasers. Enquanto você vai pular. Parece fácil de Cuphead, não quero. Não quero. É plataforma total. Wave 1, Wave 2. Tem Double Jump, será? Odeu. Tem, galera? Como é que você pulou alto nesse nível aí, Daniel Livaldo? É, tem Double Jump, pô. Ah, R2. Ah, tá. Entendi, entendi. E tem Double Jump também, tem Triple Jump. É, tem Triple Jump, que você pode apertar A e o RT. Ah, eu tomei dano. Ah, eu tomei dano. Parece Flap Blush, véi. Nossa, mas aí. Ah, abaixei. Esse Gemini gostoso. Pô, ele não tava dando Double Jump isso aqui. Ah, calma. Entendi aqui agora o bagulho. Ai, tomei dano! Morri aqui. Ah, ah. Uh, quase. Ui. Ah, eu vou morrer, galera! Ui. É quatro Jump, guys. Dá pra dar quatro pulos. Ah, agora é um pulo meu, aí. Não tem medo, não. Ele não vai, véi. Nossa, travou tudo aqui, véi. É só ficar pulando, então. Mano, é só jogar em paz, véi. Esse jogo é bem calminho, mano. Mas é? É que agora que eu entendi que não é só no R2, tá ligado? Ai, caguei. Olha lá, galera, muito ruim, véi. Caguei, apertei uma extra ali que não precisava. Ui, caralho. Ué, esse é alto, hein? Ficou indivíduo. Ai! Ai! Eu desesperei, fodeu. Aaaaaah! Ai, eu tomei essa coisa aqui. Aaaaaah! Ai, eu tomei de novo. Morri aqui. Aaaaaah! Aaaaaah! Vai, Lorde, acaba isso uma vez, você sabe que o Dani vai ganhar, Lorde. Você é inferior, o Dani é superior, não tem jeito, véi. Me recuso. O Dani se matando, véi. Pega lá que você ganha ponto, vai. Pega, 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 pega. Cuidado, Dani, Urivaldo! Quase, véi. Caralho, Dani, você joga muito impossível se perder, véi. Obrigado. Filha da... Morri. Que isso, o que que eu fiz? Eu voei muito alto. Morri. Ai, velho, que nem boa. Ih, moleque. Ih, tem que abrir, tem que abrir. Não, 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 não. Daniel não pode. Não, não, o Urivaldo tem que abrir, tem que abrir, Daniel Urivaldo. Ele tem moeda? Ele não tem moeda. Ele não tem, mas ele tem que abrir. Até agora os menininhos estão bons, véi. Uhum. Mano, eu gostei muito desse daí de laserzinho, véi. É maneiro, maneiro. Não me leva pra lá não, fazendo favor, moço? Aê, obrigado. Tem mais três aí. Pô, meu cari, Rainbow... Ah, Rainbow Rude, véi. Caralho, vai ser difícil isso. Ah, podia pegar outro que não fosse correr de kart, né? É. Valeu, Elie, Kenway. Obrigado pelo sétimo mês. Salve, passando pra renovar e te ver. Adoro suas lives. É nóis, Kenway. Tamo junto. Obrigado pelo sétimo mês, viu, meu amor? Mua. Entrou qual seria a sensação de ser o último? Eu sou o primeiro aqui na tabela geral. Aí corta, pô, perdendo no final. De 0 a 10. Quanto isso vai ser verdade? Não faz sentido, pô. Caralho, é ajudado pelo sistema. Não tem o que fazer. Eu testei, eu testei antes, pô. Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Jogou muito bem o sétimo. Ah, mano, é sacanagem demais, né, véi? Um bagulho desse. Atrás do dança, véi. Eu vou pegar a chave. Ah, que isso? Ele pegou um laser, vai pegar a arma, véi. Um imã, né? Porra, vai tomar tudo, né? Eu tirei dois, irmão. Não fala nada, não. Faz o favor. Me liguei fazendo o favor. Matheus. Oi. O que me deixa indignado, mano, é que além de... Além de ter um pai, você também é um pai, véi. Isso me irrita, véi. Se você não é, não me culpa nunca. Que que eu tenho a ver com isso, mano? Eu precisava de chave, véi. Bora fazer um boneco, oito. Aí, eu não consegui pegar. Por que que eu não consegui pegar, né, Leorivaldo? Ali, por que que eu não consegui? O cara... O cara tá culpando a pessoa errada pelo fato de ele não ser o maior inimigo dele, tá ligado? Me dá mais chave o jogo, isso. Esse foguete nas tuas orelhas faz tu andar mais rápido? Faz. Aham. Isso é legal. É pay to win o jogo. Não entendi. Nossa, ainda bem que eu te matei, né? Vai que eu tirasse um três ali, você ia me zimar com esse imã. O que não? O jogo vai reto. Porra, João. Tem que subir, é? Olha lá, Rainbow Rouge aí, ó. Bom, aqui continua a mesma coisa, né? Continua então, beleza. Nossa senhora. Como é que usa item? Eu não entendi até agora. Eu tava só... R2, galera. Quando eu clicava... Aí é foda, né, mano? Que porra é essa, velho? Quem não sou o Sônico, velho? Ah, eu caí, velho! Nossa, é muito rápido, mano! Pior que é foda, meu amor. E a musiquinha... Caralho, essa porra. Mano, é muito difícil, velho! É, eu não lembro nem que tá cantando essa porra. Tem que pular ainda, velho! Como é que pula, galera? Ah! Quase cair. É, mas eu tô apertando aqui no controle equivalente e não dá pra pular. Eu acho que eu tô em último, eu não tô nem vendo vocês, velho. Nossa! Por favor, que o jogo bugue de novo, né? Que curva ali dá! Morri. Quase. Oxe, tem um monte de buraco. Ah, tem bola. Caralho, a música não entra em looping, tá ligado? Ela acabou, velho! Porque o jogo não pensou que a gente ia ser incompetente de... Voltou aqui, voltou. Voltou, voltou, voltou. Oxe, eu ganhei de novo. Ah, que isso, pô! Tem terceiro. Peraí, tem alguma coisa de errado, gente. Ué, eu tô indo pro outro lado! Não. Tem alguma coisa de errado. Você que tá vindo pra cá, que porra é essa, velho? Eu estava em último. O que que tá acontecendo na última também? Foi a mesma coisa. Vocês estão voltando. Ué! É porque a gente tá esperando o Heitor terminar, né? Caralho, eu não entendi nada dessa porra. Eu vim cego pro Mario Kart e virou o Sonic, velho. O engraçado é que tinha o Sonic normal, o Golden e o Shadow também. Eu tava de Shadow, Denis. Aquele vídeo da criancinha gritando, é o Geldo, me quebra. É o Geldo! Eu fiquei indo sozinho aqui. Oi! Oi, meu chapa. Vai dar um sozinho. Vai ver como é que pode aguardar isso. Lloyd, eu tô zero, só pra ficar feliz, ó. Para, mano. O Destino ele é bonito, tá? O Destino ele sabe o que faz, né? Vai, um número acima de três, vambora. Ó, Lloyd, pegou o caça nem que ganhou. Puxa, ele vai entrar dentro de uma casa. Eu era obrigado a usar no Matheus ou no... Entra na casa aí, entra na casa. Entra na casa. Ai, deu TP. Nossa, ele pegou chave, tá na rota do baú, velho. Caralho, ainda bem que eu tenho imã. Oi, bebê. Ainda bem que eu tenho imã, o cara falou ligeiro pra porra. Eu nem tenho imã, mas era só pra assustar ele. Calma, Lloyd, calma. Aqui é outra coisinha aqui pra estourar tua camisa. Que lindo. Jogou muito, Matheus. Jogou muito, Matheus, para aí de novo. Pera aí, Matheus, ali na direita, 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 direita. Vamos ver aqui o que acontece. Isso aí é foguete, foguete. Ai, ó, o Clean Rocket é free, ó. Top demais. Uhum. Hum, que valor. Eita, rapaz. Pai, pior que eu nem sei o que eu tenho, velho. Não faço ideia. Tem uma B, mano. Um pauzão. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu tenho outro. Quê? Uai, acertou ainda. Tomou nesse meu cacto. Meu cacto tomou. Ah, eu tirei 15. Vai embora daqui, seu trouxa. Ah, não. Ah, o Heitor não tem chave. Nossa, por uma chave. Ah, não. Por 11 chaves. Matemática básica, eu tenho 29. Eu vou pra lá. Não é, porque eu tô... Ah, tem que ir pra cá. Vem pra cá de novo. É, eu vou ganhar um minigame, pô. Eu vou ganhar um minigame. Você acha que eu não vou? Lógico que eu vou. Então pega esse Lucky Punch aí, então? Não, não vou pegar nada, não. Eu vou ganhar um minigame. O que você pegou aí? Você comprou aí? Não, não comprei nada. Porra, essa aí. Drop down the tower without touching red blocks. É isso. Caia da torre e não toque nos blocos vermelhos. Caralho, impossível. Será que você morre ou você volta? É, back to the top. É isso. Então, se você... Você vai deslizar... É pra não tocar em nenhum bloco vermelho desse. Se você tocar, você volta pro início. Ok. Beleza. Muito bom você explicando. Parabéns. Você deve ser explicador desse jogo oficial. Esse aqui é só queda livre? Nossa, fudeu. Pula! Ah, eleito! Ah, eleito! Ah, deve ir ganhando velocidade. Deve ir ganhando velocidade. Igual aquele do Brick Game. É Tetris. É tipo um Tetris, tá ligado? É tipo um Tetris. Eu usei Brick Game como exemplo. Vendi muito verdade agora. Morri, galera. Alguém explodiu por trás, gente. Ah! Ah! Ah, Matheus! 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 Eu não lembro onde eu morri, Matheus! Eu não lembro onde eu morri, velho. Ué? Por que que eu não morri, tá ligado? Ué, você morreu aqui pra mim. Você voltou pro começo. Não, não. Eu morri, mas eu toquei de novo já. Ah, explodi. Só porque eu falei. Ué, eu toquei no bagulho vermelho e não explodiu agora. Eu consegui. Ih, se apertar espaço ele breca? Ah, não. Não? Ah, então... Mano, tinha um bagulho mesmo de clicar. Eu só buguei, então. Ó, sei lá, bugado. Tinha um bagulho de clicar e você tomava o trem. Ah! É bem difícil, tá? É bem difícil, né? Ah, mas vale caminhar em direção à tela. A câmera se afasta um pouquinho, ó. Às vezes ajuda. Ué! 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 Ah, explodi, mano. Você caiu já, Heitor? Eu não sei. Eu tô caindo aqui agora. Ele vai ganhar porque ele foi o mais longe a descer. Ah, não. O Matheus foi. O Matheus foi. Ah, que safado, velho. Tem 12 segundos pra gente tentar passar, Daniel Romano. Ah, não. Passa não. Passa não, gente. Deixa eu ganhar esse. 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 Deixa eu ganhar esse, por favor. Ah! Eu caí no mesmo lugar, velho. Minha gente, eu fui horrível. Pô, eu peguei outro foguete. Ah, eu peguei a pôr do Magic Hit. O Lloyd pegou outro cacto, velho. O cara é um veterano de cacto, mano. Eu sou um homem de paz, irmão. Ah, é. Vou dar uma enrabada, hein. Matheus, usou alguma coisa no Lloyd. Se não, ele vai pegar, Matheus. Usou alguma coisa no Lloyd, Matheus. Gol, então... Matheus, por que você usou um foguete? Você não pega, gato. Isso, Matheus. Você é burro, mano. Eu tô tentando te ajudar. Você vai dar chave pro Lloyd. Zero, 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 zero. Ah. Ah, eu errei aqui. Olha isso, o chat. Olha isso. O tesão dele de enfiar esse foguete pelo meu cu, velho. É maior do que a racionalidade, velho. Não é. Eu achei que eu tinha chave. Eu achei que eu tinha chave. Segura aí. Isso. Eu não tenho outra coisa pra fazer aqui de novo, velho. Eu vou dar outra volta. Livre esse baú. Ô, tem que matar... O Daniel, tem que matar o Lloyd lá. O Lloyd tá vagabundo. Ah, velho. Eu queria muito biuxo. Biuxo. Eu queria muito biuxo. O biuxo me pegou muito, velho. Eu queria muito biuxo. Mano, por que eu sou... Mano, eu quero entender. Por que eu sou um alvo plausível nessa situação? É... 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 É B, I, 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 C, H. Salve, Chaves. Me dá dinheiro pro meu filho. Eu? Poxa. Ovo como você. O Lloyd tem 25 chaves também. Me dá essas ideias torta aí. Ué, mas eu não vi nada. Ô, ô. Se o Heitor ganhar o próximo minigame, ele pega aí. Tem chave lá na frente, hein. É lógico que não. A chave é minha, doido. Não escuta o Matheus não. Ele acabou de me enrabar, velho. Não chega, infelizmente, velho. Eu gostaria de dizer pra você que chega, mas não chega. Mas o Heitor, o Lloyd também não vai pegar. Ele não tem o suficiente. Não chega, não chega, não chega. Olha ele pegando um monte de arruela, ó. Parabéns. É verdade, né? Admito que você falou. Mano, ele não pegou nem a chave que tava aí embaixo, tá ligado? É, foi certo. Tem uma do meu lado, né? Né? É. Ih, mano, tá quebrado. Ih, mano, tá quebrado. Oito. Olha lá, Capitão Piroca. Ih, pegou o foguete. O Lloyd vai pegar a próxima, galera. De novo, velho. Esse cara só... É, deve ser. Mano, para. Para. Para seu dissimulado. Daniel, aquele... Um, só pra ficar legal. Um belo soco. Um belo soco na cara. Valeu, Luke King. Obrigado pelos 36, velho. Tô tão feliz, velho. Três anos já. Como você tá? Poderia jogar barone? Posso, mano? Vai jogar, mano. Já vou adiantando. Já é uma vantagem ninguém ter pedido pra eu jogar o jogo gol se ele dá o cu, velho. Não aguento mais esse jogo, velho. Olha lá, o Daniel Orivaldo sabe muito. Daniel Orivaldo. No thanks, né? Pior que você tinha uma meta aí, velho. Você pegava o Ima, ganhava o próximo minigame, me roubava e pegava a outra. Eu não tenho chave. Mas você ia tentar, né? Porque você ia me roubar, entendeu? O Heitor, traduz pra nós aí. Mano, hit each other off the face and push each other off the platform. É isso. Dá na cara todo mundo e empurra. Dá na cara todo mundo e empurra. Ah. Do shark. Exato. Parecendo eu estudando pra prova. Off course, my friend. Com chat GPT. Explique de uma forma que um primata consiga entender. Eu tô aqui. Cala. Eu tô aqui, Matheus. Ele não pega com ele pra cima. Ai, não, não. Não, não. Não, não. Focke em mim não. Aaaaah, eu não me bato ele não. Matheus, não fico em mim não, Matheus. Já me bateram, né? Eu nem ta com... Não ganhou nada. Não! Não, não. Cês tão troca. Vocês tão troca. Ai. Eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou cair! Ah, errei. Ah, tem um gelinho, tem um gelinho ali fora, um iceberg. O Titanic! Também, também, vagabundo. Também, vagabundo. O que é isso? Tubarão? Ele tentou voltar num walk, velho. Ih, agora não tem mais a luva, galera. Agora é pau só. Nossa senhora, velho. A luva, a luva, a luva, a luva, pega a luva. A luva, a luva, a luva, a luva. A luva, a luva, a luva, a luva. Ai, morreu. Ai! Ai! Ai, já toca! Meu Deus. Vai atirar, o bagulho vai atirar! Ah, meu Deus do céu! O tubarão é muito feio, ele se não tem coisa. Se matem aí, mano, não quero nem saber, velho, se mata aí. Não, Matheus! Pega esse Matheus aí, tu. Ai, matem a luva! Ai, matem a luva! Vou, vou, vou. Não sei, filho. Pra quê? Ah, não, isso não pode não. Fica no iceberg lá de fora, Heitor. É só pular, ó. Vai lá. E duas luva, vou pegar aí duas. Agora tu vai ver só. E ele larga, ele larga! Olha o fiogo! O fiogo! O fiogo! O fiogo! O fiogo! Vai atirar! Vai atirar! Ai, meu Deus do céu! Mano, que calma. Uai, o soco não empurra mais não. Vai, é, velho. Eu acho que tem dois, velho. Um que empurra... Ih, ficou na frente dele. Um que empurra e o outro que... Que deixa... E como é que bate no... Que deixa parado? Vem? Tá com medo? Tem que esperar o tiro, né, velho? Tem jeito. Aí, caralho. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Nossa, agora não volta nada? Ah, volta. Volta, volta. Volta, volta. Sai fora! E eu só vou direto. Porque você não foi direto. Você quebrou e aí depois você foi. É que eu acho que você bateu e voltou. Eu apertei pra atacar primeiro. Eu apertei pra atacar duas vezes, entendeu? Nossa senhora, quase. Ui, meu Jesus. Vocês para. Vocês stop. Não, Heitor. Heitor, calma. 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 Vocês viram embora. Vocês ficam fazendo duplinha, tá ligado? Aí. Não é duplinha. Você tava no lugar errado na hora errada. Ai, caralho. Ai, esse aqui foi muito idiota, meu. Eu estou aqui com uma pura foto de sacanagem. Ô, Heitor, por favor. Me fala que você botou o negócio de quem perde mais minigame também. Sim, sim. E já tá na minha mão. Obrigado, viu? Tem de mais dano também, ó. Vem cá, eu vou te ajudar aqui. Esse eu acho que ninguém tira de mim. Já morri duas vezes. Pior, né? Você pega? Eu pego. O cara foi seco com a benigela na mão. Ah, que entendi. Chegada. Ajudar, né, velho? Ajudar. Ajudar no sistema. Eu tenho 22, chave. Zero por um. Me dá um. Me dá um. Mano, o pior é que não tem nem o que fazer, velho. Não tem nem chave, porque eu morri duas vezes. Nossa, ainda peguei mais aqui. Ah, perdi, velho. Daniela Evaldo levou de volta. Empréstimo do caralho, banco pedaço. Dá dinheiro pro meu filho. 32 anos, meu lindão. Não, não sei o que mandar de mensagem. Então fale algum pensamento desse outro dia pro chave. Mas tá longe o Balot fica tudo à volta. Eu tô mais longe que todo mundo. Aqui, mano. Não, não tá mais longe que eu. Não tá mais longe. É isso aí mesmo. Faz isso, faz. Dá a enrabada dele, velho. Tem o Heitor ali embaixo, bobão. Não, mas eu não tô ameaça nenhuma, pô. Me imagina, pô. É, o Heitor tem seis chaves. Dá a enrabada nele, velho. Seis chaves. Mas a enrabada não vai adiantar de nada, rapaz. Boa, isso aí. Fica aí no mesmo lugar e pega outro foguete. Você tá me enrabando à toa. Dois foguetes, tá? Vai tomando. Ô, véi. Ele tá pegando um monte de foguete, pô. Ele foi a pessoa que me pegou. Mano, o cara tá virando Willow Muska, velho. Eu peguei dois, né? Eu peguei dois e já usei um, tá ligado? Vamo ver. Mano, eu acho que ele já pegou uns quatro. Não, uns quatro. Quatro, quatro. Tu usou dois já? Não, eu usei um só. Tá, o jogo vai tomar no cu, tá ligado? Valeu, man. Eu já não tenho chave. O jogo vai lá e me mete essa, velho. Não foi o jogo. Não queria meter outra coisa, né? Ah, mas... Não é verdade. Ih, eu nem pude escolher comprar outro, tá ligado? Ai, olha só, carrinho de bate-bate. Carris. O vermelho, eu acho que o Sprite. O finish and avoid the red pouch of the tackle. É errado. É que o... Eu não sei, eu não vi. Mano, é bem root, hein? É pra frente. Dá pra bater em vocês? Dá. Dá pra se jogar na frente. Ai, não! Fê da puta, me deu body block. Ahn... Porra. Ai! Quem é aquele fê da puta que disparou lá na frente lá, vagabundo ali, ordinário? Me xinga assim não, velho. Minha mãe tá dormindo uma hora dessa e eu tô metendo isso. Ah, não! Ah, Matheus, tira esse cuzão da frente. Daniel, Rivaldo, que cú é esse? Ah, não é o Lloyd? Daniel. É o Lloyd. Mano, eu não aguento mais bater, velho. Nossa, mecânica horrorosa, horrorosa. Horrirosa. Horrirosa. Não consigo, não consigo, galera. Ah, se bater no meu estrodo. Eu acho que tão fácil. Ah, o cara roubou, velho. Ah, quem é o último? Opa, tem mais um novo. Ah, tem outra. Ah, não. Onde é que ele tava na frente? São três... Oh, olha lá! Ele não ganhou nada, ele tava em último. Benefícios, né, mano? Ah, ela muda a pista. A pista. Ela muda a pista. Que porra é esse? A pista. O garra... O garra! O garra! O garra é nosso mestre! O garra decide quem vai quem fica. Caralho, o Eitor disparou, tá ligado? O Eitor deu aquela disparada agora. A mano. Vença do comando! Para! Eu sou a senhora marocas! O O, bora assistir! Que isso? Que isso? Mateus zoou muito o Tredo, tomei muito. No, não! Ou bora assistir! Não, não ganha mais. Por que mais tem que ser com 600? Eu acho que o João ficou com pena do Lloyd, velho, e botou ele lá na frente. Agora ele volta na frente, vagabundo. Sai, Matheus! Ih, Matheus! Matheus travou. Mano, não aguenta muita porra. Fechei o Lloyd. Não, mano. Mano, eu fui em mim. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Dá mais um minhas dessas. Pensei, cara, eu joguei uma hora. Iiiiih, garoto. Ai, Daniel! Que isso, Daniel? Meu Deus, que eu vou te ligar! Qual foi? Foi, 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 foi. Aqui... Anão, anão! Iiiih, o anão passou, o anão passou! Na última volta! Eu acho que o tamanho dá vantagem, né? Aerodinâmica e pá. Ah, 600, 600, 600. Ah, meu Deus do céu, eu só ganhei berinjela, velho. Não vai ser uma maçã pra quem ganhou a porra do minigame. Caralho, só berinjela. Pô, só tem minigame da hora até agora, né? Tirando aquele do Sonic lá, ele foi meu meme. Pô, eu fiquei muito triste. Eu ganhei o primeiro em primeiro, o segundo em segundo, e o terceiro em terceiro. E eu não ganhei nada. Para. Para. Ah, não, 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 nada, não! Double kill, não. Cada um pro seu lado. Ohhhh! Ohhhh! Você realmente quer que eu ganhe o troféu de mais minigame, né, mano? O Enacinho aqui, né? De mais dano, né, na verdade. Troféu de mais dano. Mano, eu não tenho compreendido. Caralho, o cara ainda tem dez passos, tá ligado? Mas eu acho que a arma tá lá pra cima, né? Então tem que ter... Vem dar um salve aqui, pô. Não, é que a arma tá pra cima, tem que ir lá pegar a arma. Ah, suave, suave, suave. Não gosto de mim, mãe não, né? Tranquilo. Rapaz, não é questão de gostar, é questão de amar. Tomei dano. Matheus, paz? Tomei dano. Direita, ué. Não, eu quero pegar a arma, rapaz. Paz, Matheus. Paz entre os reinos. Aham, paz, né, Matheus? Paz é para fracos. Eu tenho um ímã. É, então, eu tenho um ímã. Ô, Lloyd, o que você tem aí, só por obséquio? Tenho um foguete. Então vamos de ímã, rapaz. Você TINHA um foguete. É. Ah, nem pegou, ó. Nem pegou, pegou o medkit. Graças a Deus. Ah, foi para outro sistema. Ah, Matheus pegou, velho. Vai lá, pega o baú. Vou pegar o baú aqui e de quebra ainda pegar aquela arma ali em cima, hein, mano. Será que eu pego? Não chega, não chega, não chega, não chega, não chega. Eu tô meio sentindo muito brincadeira. Eu acho que chega, hein. Eu acho que chega, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E você já andou mais, velho. Eu já andei. Heitor, eu tenho 14 passos para dar. Não, lógico que não, pô. Heitorzinho, Heitorzinho. Acho que eu vou pegar essa arminha aí. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Aí, ela não pega, não pega, não pega. Minitira, não pega, não pega. Não, ela não pega, não pega. Filho de uma puta, velho! Smurf do caralho, vai ter que abrir. Smurf? Ele é azul, né? Não precisa abrir, não. Larga-se, é todo presente que precisa abrir. Não, não, não. Todo presente precisa abrir. Não, não, não. Próximo round, trate de usar. Não, 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 não. Bate nele, Daniel Olivaldo. Ah, mas por quê? Você vai ganhar um negócio mesmo, pô. É verdade, viu? Ah, então? Ah, mas aí eu morri de novo. Porra, velho. Fica em paz, velho. Mateus. Caralho, eu morri 3x3. Mateus. Isso soa até meio engraçado, né? Posso subir na árvore? Porra, velho? A entrevista foi privilegiada. Por quê, cara? Esse Mateus subiu na árvore, mano. Caralho, que ele não sai dali, velho. Ô, ô, o Mateus subiu na árvore aí, velho. Eu falei que eu desequipado entre os reinos, né, mano? Ahn. Só que você negou isso, velho. Caralho, morreu de novo, cara. Caralho, 4x3, velho! Morreu de novo, trate. Caralho, estamos confirmando mesmo, atirou no corpo, trate. Aqui tem uma coincidência entre o Mateus e todos os jogadores. Todo mundo aqui sofreu na mão dele, né, velho? É verdade, velho, é verdade. Caralho, é por isso que ele não parou de ver. Basta subir na árvore de novo, velho. Não, como assim o Mateus sofreu na mão dele? Não, eu morri! Não, é vingança, entendeu? Justiça é diferente, não é gratuito. Ah, eu matei ele pra pegar a carne, cara. Você roubou ele, você me matou, você pegou a arma do Heitor e fez outra safadeza com ele também. É, se bem que eu ataquei ele primeiro, né, então... Não, mas você... Não, qualquer violência contra você eu acho plausível. É verdade. Caralho. Nossa. É nossa cota, né, gadão? Volta! Por que você não foi pra casinha ali que você ia tomar um soco no meio do olho? Ah, esse já tinha, né? Esse já tinha, né? É, esse já tinha. É, então, mas o outro era melhor, né, mano? Esse aqui... É, esse é meio meme, né? O outro é bem meio aí, desmovido. É. Eu não gostei do outro, não. Eu não consegui jogar. Tem o... Tem a luvinha. Tem a luvinha. Ah, eu fiquei nanico, velho. Morri nanico, velho. Eu não consigo virar? Ah, consigo. Não, não, lógico. Eu tenho que virar o cu. Eu tenho que... Eu tenho que virar o cu. Eu tenho que virar o cu. Ah, velho, que isso, mano. Eu caí no intervalinho ali, velho. Foi combado até a morte. Foi combado até a morte. Ai, que delícia. É, tem que focar no Matheus. Ele tá em primeiro, não tem jeito. Não, Thor. Ah, Heitor. Por que focar em mim, tá ligado? Não, mano. Olha, fica só esses dois safadinhos, né, velho. É sempre assim, né, mano. E foi com sete pontos, tá ligado? Isso que machuca. Eu vou roubar um monte, velho. Eu vou roubar um monte, velho. Eu vou roubar um monte, velho. Não dá, tá muito longe, velho. O Matheus em cima da árvore. Dá dinheiro pro meu filho. O Matheus, você lembrou, né? E a minha mãe tava contando que a amiga dela tava chegando em casa, né? E ela mora na frente de um prédio. Ela tava voltando ao trabalho à noite. E tem uma árvore enorme, velho. Ela começou a abrir a garagem. Desceu dois caras da árvore pra roubar ela, velho. Os caras saíram da árvore, entendeu? Esse cara tava lá esperando alguém chegar em casa, velho. Em cima da árvore, velho. Chegou a levar o celular dela em dois reais, velho. Pra caralho, velho. E eu não estava nada bem mentalmente. E foi graças a seus meus livros. Então ela pensou assim... Fudeu, eu perdi meu carro. Aí quando chegou... Papo reto! Deixa tudo aí! Os moleques não saberem que ele diga. Eu vi um vídeo de... De um cara que entrou pra assaltar uma loja de celulares. Foi pipocado pelo dono, velho. Caralho! Nossa, eu acho que eu vi esse daí hoje, velho. Não, e o dono numa paz e uma tranquilidade. A hora que o cara anunciou o assalto, ele armou a arma aqui embaixo da mesa. Foi o que tinha quatro pessoas. E ele chegou no meio de todo mundo. É o vídeo. Caralho! Falei, caraca, velho. Aí sim, mano. É isso aí, tá ligado? Qual foi? É depois que tu se fode, tu não sabe porquê, velho. Olha o que que botaram, mano. Sim, eu quero chave, irmão. Não, eu tomei no cu, galera. Que desgraçal. Tudo que vai volta de... Ah, não. Ele passou reto. Ele não conseguiu pegar. Se lá, sabe pegar. Mas eu tô aqui. Ai, deixa eu abrir meu presente aqui. Deixa eu abrir meu presente aqui. Deixa eu abrir meu presente em cima da árvore aqui. Isso é muito engraçado. Se pegar esse TP, Matheus. Ele vai. Pior ainda. Agora tá bem escondido, Matheus. Pô, mas nem compensou eu usar isso aqui. Eu tava em último, tá ligado? E já saio agora. Run left and right and press the green button. É isso. After each press the button, a new obstacle spawns. É isso. New obstacle spawns. É que eu achei que nós ia juntos. Aperta o botão verde. Verde? É, não vendo. Do outro lado, né? Ah, entendi. Ah, a gente não tá junto, velho. Eu achei que a gente estaria junto. E agora? Eu tenho um laser. Volta, 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 volta pelos obstáculos. Que obstáculo? Que começou no mapa aí, não tem nome? Não, não começou não. Tá clicando. Ah, é R2. É R2. É R2. Eu tenho que subir no Steam e apertar. É. Tô botando do outro lado. Ah, velho. Eu achei que era só... Mas eu só li o bagulho. Mano, vocês tem que falar pra mim. Se vocês não entenderam o bagulho, vocês falam que eu explico, tá ligado? Ah, eu não sabia, mano. Eu não sabe o inglês, Heitor. Ai. Ui, caralhas. Meu Deus, é muito palito, velho. Ah, não, 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 não. Ah, eu também estou. Ah, eu já perdi esse aqui, mano. Morre. Não morre. Não morre. Eu demorei pra entender, pô. É, você fica estunado. Ele já estuna. Eu também demorei pra entender, mano. Ô, o Daniel Orivaldo é muito roubado nesse minigame, tá? Eu? É. Tu tá comigo, safado. Todo mundo tá comigo. Todo mundo tá comigo. Tá ligado. Olha esse cara. Ah, não posso roubar ninguém. É, galera, eu acho que eu vou fazer a festa. Mano, ele falou de mim. Minha, 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 minha. Eu fiquei em terceiro. Que... Pior que você vai fazer a festa mais ainda, quer ver? Porque eu vou acabar indo pra ir pra frente. Eu tenho uma escopeta. Minigame, minigame, minigame. Pega esse do carro, por favor. Qual? Do carro? Pega os novos. Pega os whisky. Cola main. Mas isso é tudo comum, Matheus. Ah, é tudo novo? Eu achei que esse do carro fosse o de subir a rampa, de subir a rua lá, tá ligado? Não, acho que os carros não. Climber. É whisky e cola, né, vida? Não tem jeito. Botei o do Danisi. Vambora, Heitor. Mas eu não vou pra ir, não, né? Porque eu iria pra ir. Ah. Eu te vendo. Me dá um abraço. Na real, dá pra ir. Dá pra ir, mas por cima. Onde tá a arma, Heitor? Onde tá a arma? Eu ia falar. Cara, eu acho que a arma nem tá aqui, você acredita? No meu cu. Eu acho que ela não nasceu ainda. Que acabaram de pegar. Ela tá aqui embaixo de mim, vem cá. No caso, ele acabou de pegar, Heitor. É verdade. Foi o próprio Matheus. Não, mas eu peguei faz três rodadas já. Tu já quer pegar de novo, meu amigo, rapaz. Fique calmo. O Daniel Rivaldo. Ah, eu ganhei um presente. A vida é muito injusta com você, Daniel Rivaldo. Eu sei, velho. Não quero nem comentar, não, sobre essa criminalidade que tá acontecendo aqui na minha frente agora. Agora o Lloyd vai implorar por um zero, tá ligado? Vai, Lloyd. Fique em paz, fique em paz, fique em paz. Você entende que não é. Não fique em paz, fique em paz, fique em paz. Valeu, Krenak. Obrigado pelo terceiro mês, meu amor. Cheguei com o Zefri. É nóis, meu amor. Bem-vindo de volta, viu, meu tesão? Valeu, Ryan Camus. Obrigado pelos 32 também, velho. Tirou 12, tá ligado? 32 anos, meu lindão. Não sei o que mandar de mensagem. Então fale algum pensamento e sabedoria pro chat. É... Pensamento e sabedoria, velho? Pô, não sei, velho. Se até a pátria é amada, tem esperança pra nós. Valeu, Enzo. Obrigado pelos 33, velho. Mais um mês nessa live cheirosa. Como você tá, ovo? Tá bom? Tô bom, velho. Melhor agora com o seu sorriso, velho. Obrigado, Enzo. Valeu, Shadow Dragon. Obrigado pelo oitavo também. E aí, menino ovo das coxas gostoso. Eu gostaria de te agradecer por todas as lives perfeitas. Te acompanho desde os seus vídeos de Mario Kart na versão do Wii U. É nóis, meu amor. E você continua crescendo firme forte. Parei no tempo na parte de crescer, né? Mas o metro 71 tá bom, né? Continue assim. Você merece. E quando seu eu aniversário chegar, eu irei te mandar beats. E graças a você teve muitos momentos que eu não estava nada bem mentalmente. E foi graças aos seus vídeos e lives que me ajudaram muito. E ajudam até hoje. Espero um dia poder te conhecer na BGS. É nóis, Shadow. Tamo junto, mano. Obrigado pelo Tier 3 e principalmente pela mensagem de carinho, velho. Um beijo, viu? Bem molhado no seu coração, velho. Quer dizer, beijo molhado no coração também não seja tão bom assim, né? Mas a BGS agora não vai ser o único evento, né, velho? Acho que ano que vem eu vou em outro também. Olha isso, velho. O cara é um sniper, velho. Olha isso, Shadow. Deu ruim, mano. Que triste. Pauzinho mole, gente. Pauzinho mole. Eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Ah, ele pegou, velho. Não, não peguei não, peguei não. Tá longe. Caramba, eu posso pegar aqui. É isso que eu peguei aqui. Eu não peguei, eu não tenho chato. Não peguei, eu não tenho chato. Caramba, eu posso pegar aqui. Eu já tinha pego já, eu já tinha pego naquela hora. Corpo ali jogado no meio da rua. Ah, mas eu achei meio meme, achei meio meme e o meu soquinho não ter pego, hein, mano. Mano, eu tô muito triste, cara. Eu ia pegar porra do baú. Não tenho nada. Me roubou. Me roubou. Não pegou. Reactions. Correu. Correu. O Red Bull dá-lhe um short speed boost. Use com o controller B, keyboard E. Acabou o tempo, né, pô? É fã. Eita como ele lê, rapaz. 3, 2, 1, go! Ih, carai, tem buraco nessa porra. Cuidado aí com os ghouls no chão, velho. Olha o ghouls do Venom aí. É um buraco, Heitor, porra. Ai, quase que eu acertei esse tiro, velho. Nossa, pega aqui. Não, o Dali é o Orivaldo! Calma, galera. Trégua, trégua, trégua. A gente vai se matar, velho. Trégua agora, né? A gente não. Ih, travou, travou, travou tudo aqui. Travou tudo também, travou também. Ah, Matheus, tu tá cagando, velho. Olha o fogo aí vindo no cu do Matheus, velho. Ai, Tornado. Não! É muito fato! ¡Edira! Longe, 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 longe! Nããão! Por que que eu fui pro lado, velho? Ai, ai, velho, muito bom esse, velho, muito bom. Aí o Red Bull sai correndo do 3. Caralho, eu ganhei uma arma, velho, tá porra. Eu estou muito feliz. Ah, que jogo é berinjela. Porque o último ficou com o melhor item, tá ligado? O último e a berinjela é melhor que a... O último, eu não ganhei nada, porra. É, mas o berinjela é melhor que nada. Mano, eu tenho uma berinjela. Mano, se você passar ali, você pega os bagulhos, você pega os bagulhos aí, você vai pegar um monte de chave aí no caminho. Eita, como eu vou pegar a chave. Vai, vai, tem chave no caminho. Vai pegar mesmo. As minhas aí, ó, Daniel. As minhas, é a minha que você roubou de mim se eu arrombar de mim. Ai, Daniel Orivaldo está quase pegando, velho. Ô, velho, não faz um bagulho desse não, velho. Eu estou com zero, bicho. Por favor, deixa eu pegar uma, velho. Eu sei que você não fala isso aí para o meu bem, não. Nove. Estou em paz, hein? Vou entrar aqui em paz, hein? Ah, o Lloyd pegou, velho. Estou em paz, hein? Estou em paz, hein? Ah, tadinho do Daniel Orivaldo, velho. Ah, que maldade, velho. Achei errado, hein, mano? Era só o Daniel Orivaldo ter tirado um nove que era ele que pegava, velho. Ah, velho, tá tudo bem. Eu sou um vitorioso na vida, né? Isso que importa. Caralho, velho. Eu gravo a minha cara mesmo. Não, pô, eu estou falando que no jogo eu não tenho sorte, não. Mas olha, eu estou sorr... Tá ligado? Estou sorr... Rico? Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. Fala, meu amor. Mais uma vez nessa policia do livro. Eu vou pagar o caralho, né, sapo? Te mano? Caralho, salve. Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. Pelo menos eu pego a chave aqui. Dá dinheiro para o meu filho dela. Passando rapidamente só para deixar o subpois é aniversário do meu padrasto. Eu quero comer churrasco. Sim, padrasto. Patrões nem nada mais disso, né? Vai ter só sorrir. Infelizmente, o original TV não foi com base. Eles não se desgrudam a porra da partida toda. Eu só peço de paz, mano. E ele ainda me atacou. A última vez que a gente estávamos juntos, um estava em cima da árvore, agora estamos embaixo. Tá ligado? A ironia do meu filho. O bom é que pelo menos as duas vezes... Ah, Matheus pegou a arma, velho. As duas vezes... Não, não peguei, está longe. Pegou, Matheus pegou, velho. O cara falou isso só para o cara. É impressionante, velho. Ué, isso não tem nem nada, velho. Survive the rockets. Tá escrito estranho ali. Rockets. Rockets, escrito errado. Caralho, eu achei um chiclete também. É impressionante. Ah, tá começando. Vai sair pra cima. Ah, não vai ser o próprio vai ter também. Olha uma rola, é uma piroca, piroca, fica aí, velho. Olha a rola, olha a rola, pega Matheus, pega a rola, Matheus. Pera, né, né, né. É, o Matheus tomou a rola, missão, o Matheus tomou a rola, missão. Já morri, tá ligado? Ô, rapaziada, por que as brancas são mais pequenininhas? A música é de fundo, velho, a música é de fundo. Ô, eu achei medido que dá quando ela enfia. Tu escutou? Valeu. A música é de fundo, velho. A música é de fundo, velho. As piroquinhas são rápidas, mano, olha isso, velho. Olha a piroquinha que é você, Lloyd. A brancas é pequena, mas é uma boba. Boa noite, gente. Chato e galera, duplo mel como estão nesta noite, maravilhoso. Não! Ah, é uma meia rolona, velho. Para. Para o meu pai. Caralho, aceita a rola em você. Aceita a rola, aceita, aceita, Lloyd. Bora, gente. Caralho, Daniela, isso é muito hétero, velho, caralho. É que eu sou bom em chupar, entendeu? Quando eu estou de costa, eu não entro, não. É verdade, é verdade. Vai de frente para um, então, eu quero ver. Opa, opa! Ele buscou teu furico, hein, velho. Eu nunca imaginei que eu ia desenhar de um monte de piroca hoje, velho. Não estava na minha porta. Se contasse, velho, se contasse, eu não ia gritar. Tá, sem bater, então, sem bater, então, sem bater, então. O que, o que, o que, velho? Sem bater, Matheus. Vai se foder. Vai, me escreve aqui, pô, me escreve. Mano, é telequiada o bagulho aqui, velho. É isso aqui. É muito engraçado. Mano, o que que eu estou jogando, velho? Eu falei para os manos que eu ia estar jogando com vocês, velho. Aí eles entram na live e estavam vendo... Ai, caralho. Caralho, a piroquinha é muito rápida, velho. Mas eu tomei a piroquinha, velho. Caralho, eu sou muito... O Daniel tomou de costas. Eu sou muito piroca, velho, meu Deus. Mano, essa música é muito boa para esse mano, velho. O Heitor perdeu... Cai, droga. Eu não sabia nem que dava para cair. O Heitor perdeu... O Heitor perdeu todo o vídeo, sabe? Dito isso, o Daniel ganhou o único minigame que bobia pau, galera. É verdade, velho. Não, eu dei like no minigame. Foi o Lloyd que ele ficou inútil. Caralho, o Lloyd mamou muita piroca, velho. Ai, velho. Que droga esse jogo desgraçado, mano. Minigame... Meu Deus. Pegou, pegou, velho. Ah, obrigado, senhor. Cara, imagina se ele tirasse um zero. Ia ser muito foda, entendeu? Vai ser foder. Porque você ia morrer ainda, entendeu? Ia ser engraçado, entendeu? 13. É o moço aqui dentro de mim, velho. Caralho, é 13, pô. Galera, eu juro para vocês. Eu não fazia ideia desse minigame de rola na lista, velho. Eu não fazia ideia. Eu baixei esse pack e eu não sabia que tinha minigame de rola. Eu não tenho nem imagem, tá ligado? É, velho. Pra você não imaginar nada que tá vindo por aí. Eu não faço ideia. Meu Deus do céu. Eu adorei, eu adorei. Tinha nem foto, senhor. Tinha nem foto. Heitor, vai ter que tirar a música aí do bot depois, pô. Mano, tomara que a nossa gritaria e risada o bot do YouTube fale, ué, não tô entendendo nada. Não tô compreendendo. Mano, não por nada, mas eu acho que nitidamente não vai pegar direitos autorais. Que o tanto que a gente tá gritando, dando risada. Não, eu acho que vai, velho. Teve uma hora que tu cantou igualzinho, bicho. Aham, foi bem. Foi na pausadinha, entendeu? Bora, Matheus. Na pausadinha, velho. Aí é foda. É engraçado que é um... Como é que é? O protagonismo, né? Porque é pausuda, com linha pausadinha. Ô, quem que acertou o laser em mim aquela hora? Foi o Lloyd. O Lloyd, mano. Ele soltou um Kamehameha bonito em tu, viu? Mano, eu só queria paus e você gerou guerra. Pode me acertar. Ah, ele pegou de novo, velho. Eu só queria paus e você gerou guerra. Ah, ele pegou de novo, velho. Não fechava, não fechava, não fechava. Se eu soubesse que tava aqui, eu não tinha descendo... Ô, peguei uma bomba. Ai, caralho, velho. Caralho, esse jogo é maravilhoso, velho. O Heitor, eu tenho... Não, o Heitor, não vai chegar. Não vai chegar, Heitor. Falta um golinho. Um golinho. Era a piroquinha branca, então. A piroquinha branca, velho. A piroquinha branca vai chegar logo, mano. Ô, então, pega o Himala de novo, pô. Se tu estirasse a mão, eu acho que dava. É, tinha que esticar de dar um passo pra frente. Ai, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, que... Que bagulho incrível, velho. A piroquinha, a piroquinha foi lenda, não. Ô, imagina o Aquário dando aquela gemida na hora que ele é explodida. Ia ser genial, truque. A gemida do cara é tão conhecida aqui pelo mundo. Olha lá, vai matar o Daniel. Aquela gemida. Ô, procura um mod que transforma esse foguete numa piroca grande daquela. O cara monta. Eu posso mandar lá pra mostrar. Valeu, Carlos Brabo. Obrigado pelos 24, mano. Mano, o homem é uma parada muito imbecil, né? A gente ficou todo eufórico por causa do minigame de piroca, tá vendo? Valeu, Carlos. Boa noite, então. Chat, galera do pool, meu. Como estão nesta noite maravilhosa? Melhor agora com seu sorriso, meu amor. Tô bom, tô bom. Tamo junto, viu? O Elias, obrigado pelos 100 bits também, meu amor. Ou poderia mandar um salve de Pokémon Black. Consiste mandar um salve com o tema de Drift Veio. Vou mandar, vou mandar. Inclusive em pé dançando, você quer ver? Valeu, o Gre. Obrigado pelos 22. Fala, meu amor. Mais uma vez nessa delícia de live. Te mamo. É nóis, meu amor. E o Fuz. Obrigado pelos 43 também, mano. Salve, chat. Dá dinheiro pro filho dela. É verdade. Passando rapidamente só pra deixar o sul pois o aniversário do meu padrasto e quero comer churrasco. Sim, padrasto. Pai versão Shopee. Eu tenho também, Fuz. Caralho, que inusitado, mano. Aniversário dele... Agora é sábado. Amanhã é sábado, né? É? Caralho, Fuz. Como assim? Será que nós somos parentes e eu não tô sabendo? Olha aí, galera. O que que tem que fazer isso aqui? Climb de crates, after fall, entrar e note do crash, gente. Crate fall, rates em crises. É isso. Em crise. Não seja esmagado e sobe. Tá em crise o bagulho. Sem bater, hein, galera. Sem bater. Eu matei os comentários. Já até travei, entendeu? Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Os cara mandou um parou e deram um combo ao mesmo tempo, tá ligado? De bater nos outros. Não, 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 galera. Eu não consigo pular. Vai se fuder, mano. Ai, diabo, demônio! Ai, diabo, demônio! Ah, mas é tranquilinho. Tranquilo é seu pênis. Ah, não dá pra cair do outro lado, né, então? Puta que me pariu, me fudi. Ai, quase. Ai, tem saudades da minha piroquinha. Ai, não, meu Deus! Trégua, 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 trégua! Boa noite. Mano, vocês não prestem, velho. Vocês são bons, mas no mau sentido, tá ligado? Nesse jogo, velho. É só prejudicando os amiguinhos. Ai, não resistiu, velho, não resistiu. Sabe o que é pior? Os dois falarem trégua, sabendo o que é na hora, que pô, Deus. Não, exatamente, tá ligado? A primeira vez que eu olho pôr do trégua e os dois se stunaram, tá ligado? A gente fala, não, sem bater, já que os dois apertando o botão batendo no outro. Eu só tomo no cu, né, mano? Não tinha amizade, né? Dá dinheiro pro meu filho. A gente fala só pelo... Esse do carrinho de novo? Só pelo fator artístico. Exatamente, pra fins educacionais. É, então. Vai que cola, né, velho? Você vai sair na vantagem de nisso. Exato. Mas só existem duas pessoas na minha vida que nunca colam quando eu falo nessa parada de não bater ou não vou fazer ou trégua. É o Matheus e o Marginal. Impossível, tá ligado? A gente sempre vai se bater. É, mas são muitos anos jogando jogo. Exato, pô. Não sei, Rona, tá ligado? Mas posso falar uma coisa? Mas eu posso falar uma coisa? Ai, eu cheguei com a minha piroca! Eu acho que... Ai, tia zero, Heitor. Ah! 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 Ai, que foguete gostoso! Onde tá o... Ah, tá, hein? Oba! Oba! E aí, velho? Ele vai nascer aqui na frente e eu vou pegar outro, você acredita? Vai, não. Vai, não. O que vai lá na frente, Heitor? É, pra dar tempo de eu ganhar o minigame, né? Ganhar nove chaves e já era. Não tô entendendo. Mas já peguei um imã pra me preparar aí. Uhum. Ah, não. Acho que você não pegou, não, hein? Ah, não, não peguei meu, não. Ah! Agora é só ganhar o minigame, mesmo. Mateus, por favor. Não, o Mateus não tem que fazer. Ele não tem que fazer. Não chega. Ele vai perder o cacto. Você vai perder o cacto mesmo? Eu tenho outro! Eu tenho outro! O cara não resiste ao meu cu, velho. Ele não resiste. Segundo foguete, velho. Não, segundo foguete. Segundo... Caneta azul, né? Eu tenho outro! Ele já tá azul, já, velho. Não, segundo foguete, velho. Que ele usou pra ficar na frente, velho. A cara não tá dando o cu lá no meio. Ah, piroguinha. Ah, usa outro foguete no editor, já mata ele, velho. Vai lá, vai lá. Tira ele dali, velho. Tira ele dali, velho. Tira ele dali, velho. Tira ele dali, velho. Vai, Daniel. Ele vai dropar muita chave, Dani. Não, Dani. Ele vai dropar muita chave que você pegava. Caralho. Não, aí já era. Aí já não vai dar tempo, vai explodir antes. Esporte, 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 esporte. Ai, ai, ai. Não! O cara só fez abrir um sorriso e emoção, velho. Eu só mandou um passo influenciável, né, velho? É impressionante. Ah, se eu soubesse, eu achei que você tava só me enganando. O cara realmente, assim, foi só pra divertir a galera. Nossa, ainda pegou todas as chaves do editor, velho. Sim, sim. Não, tá bom. Jogou certinho. É, jogou, não. Jogou certo, jogou certo. Ainda vai comprar outro imã. Eu achei que... Eu tô pobre. É, ele não ia pegar de qualquer forma. E ferrar de vida. É. Já que eu acho que ele ia, pô. Não, não ia, não. Eu achei que ele ia pegar o imã. Não ia, não. Ele tá com 12 chaves e gastou 10 agora, pô. Ele gastou 10, é. Ele gastou 10 só. Ah, tá. Não, você tá certo. Não, só tirou o Heitor da posição. Last main stand, one round, without timer, dodge the balls e não die. Wish, Wish, Einstein. Desculpa. Não tem soco nesse, tá? Ah, não fica em cima do canhão. É, não tinha opção de soco. Não tem não, não tem não, não tem não. Ah, é um pauzão de elástico. Ela quica. Ela quica, mano. Um pauzão de elástico. É uma pererêca, velho. Já morri. Ai. Como é que... Como é que vocês chamam essas bolas que você pegava naqueles bagulhos de 25 centavos? Não, não, não. É tipo aquelas lá que você pegava no bagulho de 25 centavos no bar. Bola de chiclete. E ela quicava. E ela quicava. Bola. Bolinha de... Não, não é de... Não é de... Hum. Peguei uma... É tipo assim, umas pequenininhas que eram feitas de borracha. Aí você jogava no chão. É não, tô ligado. É bola de borracha. Perereca não era não. É, aqui era perereca. É perereca. É perereca mesmo. É, aqui era perereca. É da mulher do sapo, entendeu? Uhum. Da mulher do sapo. É a mulher do sapo é a perereca. Ah, ele... Vai realmente fazer isso. Você vai pegar o... Como é dano? Você não... Mas é que você vai matar o Daniel Olivaldo? Pode, 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 pode. Tem 38 de vida, eu uso nele também e ele morre. É que eu já tô morto. O Matheus vai me matar de qualquer jeito. Tudo fácil. Eu acho que você tinha que usar a berinjela no Lloyd, e aí eu mato ele. Não, a berinjela, você só deu 10 de dano só. Usa o laser, cara. Eu vou morrer de todo jeito. Eu já sou um homem morto. Só não sei ainda. Me manda lá pro limbo, vai, Matheus. Rapaz, você tá tomando muito bom. Você joga primeiro que eu, velho, que você tá falando? Que jogo? Eu sou o último, cara. Não é, velho. Vai que é, Matheus. Você é mulinha e Matheus. Matheus, ele vai roubar sua arma. Roubou meu laser, olha lá. Caralho, pior que eu acho que... Nem pudei, não. Que coisa, não. Caralho. Que curioso, eu tô vivo por mais uma rodada, mano. Que massa. Caralho. Esse foi um dos maiores plot twists dos animes, mano. Isso é, né, mano. E falta 7 chaves. Ele ganhou o minigame e ele pega, entendeu? Aham. No thank yous, bro. Só que, mano, se... Se eu decidi usar o ímã ao invés de se curar, né? Você sabe isso? É. É. Que amortário, mano. É, mano. É, mano. Ele fez snakes, moleque. É muito engraçado como o Lloyd ficou secundário do nada, tá ligado? E aí, cara, ele fez os nakes, mano. Mó. Como é o nome daquele negócio lá? Ah, mano, você não fala mais, não. Acabou, meu caralho. É, o Lodge vai pegar o foguete, vai voar lá, pegar as bagulhas e vai pegar o baú, velho. Vivo, sim. O cara tem dois foguetes na bag. É, só que o problema é que tá mó distante, né, mano? Ele vai dar a volta por baixo. Ainda vai me rabar, velho, mano. Que que eu te aver, velho? Zero! Zero, zero, zero. Ah, mas... Tá longe ainda, tá longe, tá longe, tá longe. Calma, 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 calma. Tamo no jogo, tamo no jogo. Matheus. Tamo no jogo, tamo no jogo, tamo no jogo, tamo no jogo. Ô, obrigado, uma chaves. Duas? Foi um bocadinho, né? Tá, o que que é isso aqui? Jump as fast as you can. It, jump, moves you one step forward. The first one to... É só isso? Que bosta? Eito, explica pra mim. Quando você pula, você anda pra frente, é? É, quando você pula, você anda pra frente. Quanto mais rápido você apertar pra pular, mais rápido você vai andar pra frente. E aí, você tem que chegar na linha de chegada lá, acaba e não tem obstáculo. Então, mas tem punch. Ele tentou muito espaço. Tem punch? É, não tem não, Matheus, não. Tem punch. Cantinho, botão de punch. Lógico que não, Matheus. Maceta, maceta. Ai, ai, os caras são muito punheteiros, velho. E aí, eu levei... Caralho, eu não levei tão a sério, cara. Ih, tem mais rodada. Ai, 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 ai... Gema que bom, faz game que bom. Ai, caralho, velho, meu braço... Meu braço travou pro momento, eu não consegui andar. Ai, galera, tem que abrir, velho. Sério, eu tomei um monte de dano, velho. O problema é teu. Caralho, que dor no braço puta que macho. Não pode clipar isso, parecia que eu tava batendo uma punheta muito hard, Alvildo. E o povo gritando ai, aí, então. Ai, aí, devagar, devagar. Rapaziada, última rodada, usem todos os follow ups aí. O Lloyd tem uns 20 e tem pontos dentro do negócio dele, ele não usou. Faz fiado, seu baú, faz fiado. Eu vou estar aqui pra pagar duas chaves. Ah, eu vou pagar pro Doni e eu ainda, véi, o cara tá levando tudo que eu tenho. Ah, é pro Lloyd. Ai, mano. Ô Lloyd, Lloyd, trégua, Lloyd. E lá vai ele, ó, lá vai ele, mano. Lá vai ele. Disputa também, vai que você tira 15. Tá na última rodada, né, tá na última rodada, mano. É, vai que você tira 15. Um fiel misericordioso, Jesus. Não, mas não adianta, se ele te matasse, ia dar... Eu que morri, véi! O botadão mais forte que eu já dei na maior vida, véi. O cara tá morrendo. Mano, se tirar 15, agora é God, hein. Se tirar 15, é God. Como que terminou com ele? Meu Deus, ele pegou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Ele pegou, ele pegou. Isso aí foi um dos maiores plot twists dos animes, né. Compre um bagulho aí, só pela surpresa. A chave é dele! As chaves são dele! Eu pensei que era... Era dele, era dele. Eu batei ele, era dele. É verdade, você não pode pegar as suas próprias chaves, ele parou em cima! Lloyd, tira zero, Lloyd. Lloyd, se protege, Lloyd. Se protege, Lloyd. Puta que... Oi, então você vai ficar decepcionado se eles enxalar esse jogo e nunca mais enxalar. Não pegou! Relaxa, Lloyd vai tirar zero, olha… Zero, 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 zero... Zero, 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 zero. Zero, zero, zero... Zero, 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 zero. Zero, 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 zero. Seu ateuzinho de merda, zero, zero, zero! Caralho, meu Deus, ateu meu nome! Deus é 10, não tem o que fazer, né? Deus é 10. Deus é 10, não tem o que fazer. Ele ainda anda mais? Ele ainda anda mais? Esse ateuzinho de merda. Eu me segurei muito. O ateuzinho de merda me pegou um pouco. É, agora que o avião tá caindo, acredito em Deus, né, Vagabundro, cara? Minha avó sempre fala isso. Não existe ateu, se o avião tá caindo. Minha avó sempre fala isso. Não, mais umzinho, mais umzinho. Que deixar, bobeio. Bobeio. Oi, masgueio. Tudo certo pra mim, mano, e pra você. Deixa eu ver o que vai dar pra usar aqui, vamos ver. E atinge aqui, então, se for capaz. Vamos ver se tem a... Não, vai, não, vai, não. A árvore não tem física, o laser tá passando. Tem, pô, ele subiu em uma, como é que não tem? Não, mas o laser tá passando, a bala passa, a bala passa, a bala passa. Ele tá mentindo. Ah, você errou, pô, mas é que você errou, pô. Não, não errei, a bala não passa. O cara subiu na árvore, e tentou tirar dela, tá ligado? A bala não passa, ela bateu. Aí, ô, ulti no brinstone, sai dessa porra aí. Não, não quer comprar nada, né? Faz a referência do cara. O cara, nossa, é muito... Salve, chat, dá dinheiro pro meu filho. Como que chama alguém que joga Valorante? Idiota, não sei. Idiota, caralho. Não deixa de ser verdade, viu? É verdade. Valeu, Léo Pilar, obrigado pelos 50 meses. Caralho, fala dele. Ah, é, real free, ó. Da hora, faz sentido, né, ser de Pokémon. Valeu, Léo, obrigado pelos 50, mano. O Shadow Ray, obrigado pelos 40 também. E o Jota Vitor pelos 18. Tamo junto. Obrigado, meus amores. O Jota, né, não tem como. Ô, eu gostei desse mapa, hein, mano. Achei ele bem bom, velho. Eu gostei. Ele é pequeno, mas ele tem uns esqueminha legal. Gostei. Eu jogarei mais. Depois o meu awards, guys. O pior que eu gostei mesmo, velho. Só que eu vou chamar pessoas mais legais pra jogar com ele. Quem ganhou mais chaves? Ah, uuuh. Olha aí, Daniel Olivaldo. O cara é muito vagabundo, ladrão, cheio de imã, velho. Ah, esse aí larga escala, né? Pode fazer larga escala. Não tem nem foguete, né? Primeira vez jogando. Fala dele, toca botinha. Quem perdeu mais? Pode subir a trindade. É o Matheus, é o Matheus. Ele morreu quatro, pô. É lógico, morri quatro vezes, é porra. Quem tomou mais dano também. Quem perdeu mais minigame porque eu faço. Ah, perdeu foi o Daniel Olivaldo, né, Daniel Olivaldo? Pode subir a trindade, galera. Caralho, Daniel Olivaldo. Você ficou na meiuca, velho. Você ficou na meiuca, velho. Mais dano dado. Olha lá, ele é filho da puta demais também, velho. Ah, não, foi recebido esse. Tinha que era dado. É, é. Agora é dano. Matheus, você é piloto demais. Daniel Olivaldo! Parabéns, o maior dos filhas da puta. Quatro mortes e três, aí o Daniel me matou. Não, o Dani me matou duas e enrabou o Heitor duas vezes. E ele me enrabou no minigame da piroca também. Não, vai para o YouTube. Oxi! O Lloyd ganhou! Caralho, não esperava por isso, velho. Meu, sério mesmo, só ganhei um minigame. Nossa, mano. Se eu tivesse ganhado mais um troféuzinho, o Lloyd tinha perdido. Mano, quero ressaltar para todos vocês que durante o jogo eu fui superior, ele foi ajudado pelos jurados, ganhou prêmio por ser ruim e eu tenho que perder o jogo. Eu estou extremamente triste, eu tô aqui preso, velho. Heitor, nós ficamos empatados, hein, mano. A diferença foi uma chave! Caralho, Matheus. Parabéns. Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. Você deu um baú de graça para ele, senão eu tinha ganhado. Ah, não, não focaram no Lloyd naquele round lá que vocês começaram a se matar e ele ficou secundário, né, velho? Não é, não é. Eu não sei, era um laser e ele resolvia, um laser e resolvia. É verdade, era a minha queda, mano. A culpa foi do Daniel. O Daniel que começou, eu saio. Ah, Daniel Orifaldo! Aliás, ele roubou o meu laser, não tinha nem muito tempo. Sai do meu lugar. Mano, a gente tá julgando o cara que tá na prisão, velho, ou não? Você me matou duas vezes. Sai do meu lugar. Ai, ai. Véi, tu me deu um socando no inimigo, mano. Ó, ainda tô, Lloyd. Barba branca, toma. Caralho. Ai, mano, vai ter uno? Uninho? Ai, você me veio e toma, mano. Caralho. Esse aqui é o verdadeiro primeiro lugar, ó. Caralho. Mano, a piroca lá com o Carol's Whisper tocando, mano. Aquela lá me pegou, me pegou, me pegou.